Que varoa virtuosa, se a pasta dela é satanás Eu vou fazer uma vigília, se for preciso eu oro mais É filha do Criador, o homem que eu me dou bem Prometo ser fiel a ela, eu vou amar você meu bem Glória, 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 glória Se for preciso vou no monte, interceder por meu bem Essa é a minha obrigação, porque Deus me amou também Ela foi orar no monte, eu fui correndo a mais de cem É filha do Criador, eu sou cristão ela também É filha do Criador, o homem que eu me dou bem E foi Jesus que nos salvou, eu sou cristão ela também Glória, 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 glória Provérbios 31, 10, 12 Mulher virtuosa, quem achará o seu valor, muito excede ao de Rubim O coração de seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará E depois ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida Em nome de Jesus